Fala aqui é o Leo trazendo o vídeo de hoje dessa vez demo tá Open Beta do jogo Black Desert tá é um MMORPG conhecidíssimo aí para quem joga NPC então ele saiu aí para Xbox e agora versão para PS4 tá a partir de 22 de agosto de 2019 vai estar disponível para compra para PS4 tô jogando aqui uma versão Open Beta o PS4 porém você precisa ter uma conta americana para você tá acessando a Beta tá porque ela não tá disponível na PSN brasileira então eu já fiz aqui o download beleza e vamos dar início aqui a nossa Beta então para você que não é inscrito no canal se inscreve para não perder nenhum vídeo ative o sininho no canto superior direito deixe o like compartilhe com os amigos e vamo que vamo essa versão galera ela tá disponível aí desde o dia nossa senhora tá muito colorido isso aqui tem que mexer na configuração ah tá HDR contraste ó não 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 deixa eu ver como é que vai ficar no máximo aqui a HDR de mais também não vai ficar muito bom deixar na metade a chance em 100 e o jogo galera vai estar disponível do dia 9 de agosto até dia 13 de agosto de 2019 em questão aí a Beta beleza e tal nome o family name e não meu caráter do meu charater vamos deixar aqui é o pkk padrãozinho family name não sei se esse é o nome do meu pet ou se é o nome do meu personagem velho deve ser o personagem é vamos ver o servidor aqui vou jogar vamos primeiro né que deve ser o mais cheio vamos criar o personagem tem disponível aqui primeiro o guerreiro a ranger que é a arqueira um mago deixa eu dar uma calibrada nessa TV galera a imagem não tá tá bacana não com muito brilho deixa eu tirar esse só se a maga negra né a gente tem que o Berserker o Berserker deve ser aquela classe bruta né o Wizard que é um mago vai ser o mago branco não sei se ele chega a ser o suporte do grupo tem que jogar para ver e aqui a gente tem o Witch deixa eu dar uma calibrada aqui na TV tá eu já vou deixar padrão mesmo tá bacana aqui então geralmente eu gosto de jogar de classe melee né de espada que é o que eu curto mais então não tem aqui classe melee de espada o óleo é a espada espada escuro óleo é ou não? ah com espada escuro provavelmente vai ser um tanque né já que não tem classe aqui de Great Swords espada grande eu vou jogar de mago que é o que a galera fala muito e que é bom preocupar no começo né por causa dos ataques em área então eu vou de de mago negro vai mago negro não vamos de mago vamos de Wizard então galera o Black Desert ele é conhecido aí pela pelo alto nível né de customização e você tem muitas opções aí para cabelo ó tipo de cabelo e tem um monte de diferente tá mas eu não quero mostrar isso agora não tá vou mostrar isso no outro vídeo eu quero ir direto opa eu voltei velho vamos maguinho que boa cria eu fui de Wizard né eu não sei se essa por que é suporte hein velho peraí tô ativando que eu tô dando mole hein peraí peraí Wizard é o Wizard acho que é o mago branco Witch eu vou de sócio vai vamos de sócio mago negro vambora vou criar minha maga negra nome do personagem nome do personagem é eu acho que eu fiz cagada aquela hora aqui que é o nome do personagem vamos aqui Kadai tá aí ó cria a maga negra vamos conectar e vambora a imagem assim ficou boa não tá ruim não vamos deixar assim tá tô jogando com o HDR do PS4 Pro ligado porém a gente sabe se eu tentasse fazer a live aqui o PS4 só transmite live em em fogo HD 1080p então dá aquela distorcida na em alguns gráficos é cores não ficam legal do jeito que fica no HDR então tô fazendo a gravação aqui provavelmente a gravação não vai passar de 1080p beleza então pode ser que tem algum alguns borrões alguns frames alguns pixels alguns frames meio embaçado algumas coisas borrões então já peço desculpa em antecipadamente o louste é que foi rápido em deve tacar muvuca na cidade né que é típico de MMORPG o que é típico de MMORPG eu vou tirar essa galera aqui o trono o trono eu vou tirar essa galera aqui o trono o trono e o trono o trono Não, eu não. Desculpe, mas você deveria ter sabido melhor. Tá foda. É, vamos deixar mais clarinho. Deixar sim, vambora. Vamos pro jogo. E o quest, pegar uma quest nova. Tá, vamos rodar. L3 pra correr, que boa. X pula. Ah, L3 dá auto-run. Bom, muito bom. Triângulo pra falar com a NPC. Segurar triângulo. É, o PS4 já tá chiando. A Twin já tá como? Estralando. Que isso? O cara tem X. Que porra é? Um elfo viadinho? Ah, dá pra cortar, velho. Vamos cortar essa palhaçada que é muita conversinha. O que ele vai pedir pra mim fazer? Não sei que tá tudo, de boa. Vambora. Tá bom, irmão. Vambora. Vambora. Mandou ir pra ali, lá com ele. Tá, falei. E agora volta pra cá. É. E vamos lá. Vou dar o auto-run aqui. não é bom como você fica andando o tempo todo né velho mas não corta caminho não adianta muito mas que mandou caçar alguns inimigos velho coletar alguma coisa que é coletar muito coleta um bote que nem fim a também porque pôr a faca velho Ah tem que salvar o filhotinho do bicho aqui mano acho que tá o menu velho deixa eu ver aqui triângulo, quadrado, não L1 eu sentei, agachei, R2, R2 hum velho não sei o que eu tenho que fazer tá, tem que ter que coletar velho e deu um minuto de quest velho aqui embaixo, acho que eu chamo um bichinho para falar não tem item, para cima, aqui um outro menu, skill, roadmap, quest espírito negro profile, pare, habilidades R2 quadrado dark plint flow darkness, evasão é tudo na base de... ah, se habilita então pelos levels né, pelo que eu tô entendendo aqui assim, matabilidade até 54, debissão of guilt dá pra ver skill? Não, acho que eu tenho que ter ela ainda para eu poder ver virginite extingue dark splint, vai rir ah, esse comando é na base do... hum, interessante, vamos ver, vamos bater essas pessoas, beleza ahn, dá uma porrada velho não é isso que eu tenho que fazer não? uai, quem tá matando ali velho a gente não dropa nada não velho ah, upei em ah, olha ó, invoque black speed ah, invoquei ele ó, beleza fechando, apertando options options inventário não é, equipei o elmo, hein omelete de papel equipei o elmo tá, e agora? a gente completou a missão, o que a gente faz? um buff ali de 6 horas quase vindo pro level 3, hein, level 3 boa o cara mandou voltar nele, velho o que que eu fiz aqui? nem sei o que eu fiz, é o cara mandou voltar, vamos voltar aqui no NPC eu acho que tem que conversar com o NPC de novo não? hum olha quest isso comigo ah, aqui é o chat, de boa cadê quest? quest ah, não tem quest ah, a quest tá aqui, cara ó o army up conversa aqui é é, eu tenho um espírito que conversa comigo, velho tá, pegar a quest e matar a grey fox ah, eu posso abrir o menu e ativar a quest eu não preciso conversar com o NPC, aparentemente, não eu preciso matar 10 raposinha, vou matar os raposinha ah, tem um ataque secundário no R2 caraca, onde eu acertei o bicho lá na frente, velho hum droid putt weapon cadê minha arma? ah, agora eu tô com a arma ah, agora eu tô com a arma guardei a arma, será que é isso? hum, acho que é, hein Vou matar mais dois lobinhos aqui, 9, tá louco, já acabou a quest, completou, de boa, chamei algumas vezes apertando a options, vai mesmo pro progresso, achei que sua janela de missões, feche, vai agora, sumiu tudo, vai mesmo, caraca, tem quest pra caceta, é, tá, warm up, nossa, quest de subquest, não passa aqui agora, bora, achei que o quest window, ué, mas por que que não pegou, warm up, ah, a quest ali deu pau, ah tá, tá mandando voltar lá em cima, ó, npc, vambora, é, graficamente tá bonito, hein, cara, eu nem vi se tinha opção de HDR dentro do jogo, a versão, a versão, a versão beta provavelmente não vai ter não, aceitei, deixa eu dar uma olhada aqui, cadê options, skill profile, old map, vamos dar uma olhada no old map, não dá pra ver nada ainda, beauty, é, tá dando as travadas, monstras, tá, se eu pesquisar vestuário do meu personagem, é, tá travando, velho, o jogo tá travando, um anel de menu, pio shop, pet, tô com um patch, tô sem patch, tô sem patch, não hataque novo, austrola, cê é um ator, cê é um ator, um album, poste fare, as de battlefield, cadê o menu de options, cara, que é o menu do jogo, não tem item, fechar uma fumaça, poção ali ficando para trás, aqui meu ring de itens, aqui eu aperto R1, deixa eu ver isso aqui, porrada normal, Flown Darkness, um pular de R1, evasão, pular de L2, dá uma roladinha, Dark Bound, Darkness Relicione, uma Duggen velho, Sharp Nail, Midnight Sting L2, R1, por isso que a tordoa, né? Bom, até às vezes que bacana, vai ver, Ultimate Night, Midnight Sting L2, que é uma espada, né? A energia sinistra, cai de longe, tá? Blow Distract, concentra, velho! Hum, recovery, se enxergar a ping, tem! Contrato de sangue, Missed Shadow, que da hora, velho! Tem uma espada muito foda, hein, mano? Guerra das Trevas! Low Chute Baixo! Chute Out! Night Crown com War, que é bacana, hein? Pular de L2! Sol Flare! É, esses que são os ataques, né? De boa! É, o jogo tá dando uma travada feia, viu, velho! Eu não tô conseguindo achar o menu... Sistema... Não, esquema em site, pô! Menu não tem, cara! Settings aqui, Settings... Display... HDR... 4K Ultra... Ah! Não tão em 4K, hein? Vamos ligar aqui pra ver... Aí fica... Ah, o jogo não pode... Tem que reiniciar o jogo... Ah, tá! Não! Deixar Off, 4K... Tá... Hum... Não, cacete! Vamos lá de novo... Performance... Eita, nóis! É... Settings... Geral... Interface, não... Vambora, vai! Bom, então... Cabe a chave, velho! Não, eu chamei a fumacinha ali, velho! Você vê ali, pessoal... Meu nome é Leopiquiquei e Kadaji, não sei por que tá os dois. Ó, dá pra conversar com esses trens esquisitos aqui, velho! A estátua, mano. Eita, abriu um trem ali que eu nem sei o que eu fiz, velho. Com esculpindo as estátua aí, de boa. A galera tá conversando ali, desembolando o chat. Deixa eu ver o que a galera tá falando ali. É, a galera tá perguntando se o jogo vai ter potencial, cara. Mas ele falou que sim. Vamos pegar a quest aqui. A gente vai pegar a quest aqui. A gente vai pegar o desbooth, velho. A galera perguntou se o progresso vai salvar. Lógico que não, né? Tá, vou cortar tudo. Não vou ficar vendo essas histórias, porque é trem demais pra fazer. O passado não apresenta o futuro. Sempre tenha cuidado que você tenha que fazer uma decisão. Lembre-se, meu amigo. Eu sou Aiden. Move towards the light, even in darkness. É o esquema de mim, ó. Entrega o crash e pega. Entrega o crash e pega. Você tem encontrado seu par. Então, mandou a gente pro outro lado ali. Vambora. Eita, peguei um buff de speed ali nervoso, hein? Só vai. Acho que estamos mandando pra cidade, hein? Primeiro sítio do game. Na cortada de caminho, né? Porque você já viu. O que eu tenho que fazer aqui? Ah, matar mais lobo, né? Vamos matar lobo. Vamos embora. Os lobinhos aqui, muita porrada, hein? Olha, ganhei um finache ali, velho. Ah, são lobos alco. Deixa eu fazer... Deixa eu testar uma parada aqui. Deixa eu ver se consigo agrar... Lurar a morte, né? Vamos ver, vamos ver se dá. Bati no monte, velho. Por que a galera não vem me bater? Ó. Ah, não vem, cara. Acho que dava pra lurar. Talvez por enquanto não, né? Ah, deu sim, ó. Matarmos, hein, Carlos. Ah, tá ludando, porra. Aê. Olha o doido, que da hora. Olha o que morre esse caminho, vai. Filé, filé. E agora, o que a gente precisa? Matar oito green wolfs. Matar o lobinho, bora. Lobo, 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 cadê os lobos? Tem o outro. Ah, pra completar o objetivo, tem um negócio que eu pegar aqui, não sei o que que é. Chamar o espírito negro. Eu tenho pra deixar o meu espírito negro, velho. Como é que eu chamo essa bagaça? Ah, pra baixo. Completei, de boa. Vai, deu não, velho. Aprenda e matou em tri-spirit. Será que é skill, velho? Vamos ver que é skill. Ah, a subidade aumenta, velho. Não sei o senhor, vai até no... Ah, caraca, você tá aí, tem nível. De boa. Matou em tri-spirit. Eu acho que não é aqui, não, velho. É, filho, o jogo tá muito otimizado. Essa demo tá bem otimizada pro PS4, não, hein. Deixa eu ver aqui. Tá, eu tenho que invocar o bichinho. Ah, aqui, ó. Black Spirit. Ah, agora foi. Expansão. Ah, tá pressionando o Optimus. Eita. Cadê? Quest. Single Quest, não tem Quest pra cá. Não sei o que que pegou ali, eu acho que a Quest não... Acabou de eu chamar... Aprenda... A árvore matou dos espíritos. É, jogamos em inglês, é foda, cara. Aprenda sobre... A árvore matou dos espíritos. Ah, tá, tipo, me fazer a coisa duas vezes a mesma coisa, velho. Tá, vambora. Vamos vazar, vamos pra cidade. Tá mandando? Tá mandando. Vambora. Ih, tem uns bichos grandão. Ah, aqui, ó. É monstro, pô. Achei que essa porra é da Quest, velho. Ah, então morre aí, irmão. Ó, esse bicho parece forte, hein. Vamos dar uma alpadinha. Dar uma aluradinha. Achei que essas árvores vêm atrás. Ah, vêm atrás, ó. Vamos ver. Ó, tô apanhando, não sei não. Movimentando e dá uma porrada. Vambora. Bicho é forte, hein, velho. Tá, prendi ali, pega o drop. Ó, que segura, tá? Aí, pega um chão. Ô, bicho é forte, hein, velho. Bicho é forte. Bora, corre aí, velho. Bora, corre aí, velho. Pô, já estamos quase level 7, hein. Vamos gastar uma porção aqui. Bora. Eu vou tentar mandar palha pra essa galera aqui, velho. Vamos lá no NPC, vamos ver o que tá rolando. Pode completar só uma Quest. Vai, Fih, conversa comigo. Cara da Quest. Tá, me pediu pra vir pra cá. Ó, tem os bichos dormindo aqui, velho. Ah, tá. Essas... Ah, tá. Essas... Quest objetivão. Tá marcado ali, seu argumento. Por que que você não viu? Ó, essas árvores aqui é maior, hein. E aí, bicho é forte, maluco. Tô nem arrancando de um dedo, não. E aí, matei, não sei por quê. Não tá dando dano, ó. Tá apanhando. Ah, tô Speed A, beleza. Vamos lá só com a NPC. Vamos fazer uma Quest, de boa. É, o jogo é bem movimentado, bem estilão. MMO mesmo, né? Agora, o que eu tenho que fazer? Falar com esse cara aqui? Ah, vai, tanto tem NPC, Jesus. Ah, aqui, ó. Sobrei a parada, ó. Tá sentando um NPC, soldier. Imp Hider. Eu acho que bati no NPC, hein. Imp Hider. Completei. Cheque sua janela de... Lá, vou olhar, peraí. Quest, quest, quest. Eita, se eu tiver a Quest, não. Volta aí. Vou falar com o NPC, hein, velho. Que quebra, 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 velho. Galera tá tudo aqui, o KS aqui também é mato, hein, velho, putz! Vamos jogar um ataque novo Ah, level 8 Achei o NPC aqui Ah, me deu um baú, hein Ah, subjul dos ímpios, vamos matar ímpios Esse ataque de quadro, ah, que espadado delícia, velho Ahn Ahn, não sabia, filé, hein Ataque aqui, hein Vamos jogar um ataque na foto, rapaz Contou ele Ataque da XP, velho Interessante, hein Morre, hein Pega o drop, velho, pega o drop Tô ganhando uma pontuação ali, que eu não sei o que aí, né Level 9, de boa Ahn Ahn, se invoca tem um mago, velho O que você vai derrubando essa parada ali? Eita Mata a XP É que tá no XP pra mim mais não, velho Mata a XP mais não Perma O que você vai derrubando? Ataque eu trap, velho O que você vai derrubando? Tá, mata o seu, vamo bora Tá, matando o bicho pra caramba Vou completar a missão ali Eu tinha que falar com a Feina de novo Vou tomar uma foto com outra NPC Ele agora Tá lá em cima, vamos lá falar com ele Vai ter que dar a volta por aqui mesmo Vambora O jogo tá interessante Tá bacana, tá gostando Vamos lá ver A galera tá desembolando ali no chat Pula aí jovem, ela sobe na hora Tá vendo pra um novo villagerzinho aqui, vamos falar com ela O que é que eu tenho que falar Vai dar a frente aí galera Ah, vou completar a quest Tá, não vou olhar aqui senão, vou cortar Eu sou Cliff, capitão do Weston Barca Três de treze Tá jovem agora Deixa eu olhar aqui Inventário, acho que a gente ganhou mais coisa aqui O que é isso aqui velho? Talismã, tem uma parada, não sei o que é isso aqui Talismã de militia Ornamento Ornamento Inventário e expansão Ó, usa né velho Tá, abre o inventário De boa Joias Formação Montaria O que é que isso aqui faz Não sei o que eu faço Acho que equipei Equipei É, de boa Vambora Fá com o NPC aqui agora Não é você que eu tenho que falar não Agora sim Ó, uma espada e um peitoral Deixa eu ver se eu ganhei de quest Se eu ganhei, se eu vou ganhar de reward Não, não ganhei Que equipa velho Não Ganhei um peitoral ali Vambora Aí mudou hein Mano, é quest demais Pra fazer Jesus Ó, uma do lado da outra Mate os Steel Wimps Que estão atacando O acampamento Oeste Vamos lá, vamos matar eles É, Steel M.O. Tem aquela Esquiva O que é o combate Matar os M.O.B. que estão aqui Velho S.I.M. tem aqui Ah, espada Olha aí Viu Pra dar respaldo Ó, tem vermelho aqui Ó Tem que matar dentro da zona de combate Ó Vamos pra cá Tá com o fogo Aixo Tá churinho Pra esse aqui Ó Cara, essa aqui É do Doído Véio e você tem uma gafinha e ela bate nesse aqui, bate nesse aqui e aí eu vou disparar ele, três, faltam dois vou chamar o daqui, tem esse aqui nascer, é um respawn muito rápido cara, de boa é um mago, tipo mago, falta só mais um, vamos esperar ele nascer o dor é quase que instantâneo chame mais esse aqui, fora de alcance chame esse tá, matei os cinco, vamos lá entregar a missão carne em tecer? caralho, tem um bicho grandão aqui, cara faz vai completar a missão de soldado ela tá mandando lá pro caixaprego vamos lá, velho level 10, subindo deixa eu olhar o world map aqui acho que não vai dar tempo de chegar na cidade não, hein pô, a gente já foi na cidade, vacilar ali é da cidade completar essa outra missão aqui, vambora é, o jogo é bem movimentado, hein, cara o dia de beta aí tá muito cheio, tá bacana, onde você anda se vê player é, montar aí tu faz uma falta, viu, velho preciso matar bicho dentro dessa área aqui vem pra você steel imps, cadê? esse aqui é o mago, steel imp e mago, mago ó, steel imp, preciso matar, olha o que que, ó ó, nasceu o steel imp aqui vou matar aqui aclamou o bagulho cadê? vem cá, filhos olha o cara esse safado roubando ah, o drop foi meu, cifu, rapaz vou matar 20, velho 6 ó, o cara tá com o pet aqui, velho não é pet não, matei haha slip rider cadê? cadê? cadê o bicho pra se matar? cadê tu? cadê tu? é que a galera, velho, dá um KS, uma KS com força steel imp aqui, ó tá deixa pra área, admissão, tem mais um steel correndo morre não, praga, vem cá tem que ser bugada ali, velho dá aquela mobada, velho, a gente espera mais esse steel imp, o Orion é, tem 5 bicho comigo aqui, velho é, tem 5 bicho comigo, velho 5 é bora, 5 é bora 5 é bora 6P, quero 6P o cara carregou 5 mob meu ali, velho miserinha 2 imp aqui não quero existir, não cadê, 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 cadê? só tem mago aqui eu vou fazer mais um aliás, steel imp aqui eu vou fazer mais um aliás, steel imp eu vou fazer mais um aliás, steel imp eu vou fazer mais um assim ali eu vou fazer mais um pouquinho mais um pouquinho mais um pouquinho eu vou fazer mais um pouquinho não sei o que eu vou fazer o teste se dá só o hit ou se você tem que matar pra ganhar ou se é só dar um flag, né? tá, vamos descer que ele tá cheio de player já aqui ó, tem um vamos fazer um teste xe o óleo xe o dia aí, deixa passar mas não dá tempo, velho se tá batendo em um venha a porquê de um play te atrapalha xe o imp vou ficar com esse aqui e os 3 últimos 18, faltam 2 Aqui, ó Ah, tá, não me engano da KS, né? Quem dá o primeiro hit pega o kill, velho O mob fica dele praticamente, ó Ah, porque o KS aqui tá fora, velho 19, tá, mata o último aqui, de boa É só que se sente que a droga no chão, que é lento pra caramba, tá? É lento Chama o espírito negro Ah, vem espírito negro Pega pra ele E boa Fale com a Tini Quase level 12, né? Agora a gente mandou a gente longe, hein? Lá pra cima, velho Agora a gente vai longe, hein? Pra cá Pra cá Tá vendo? O NPC tá ali Ó, muito da hora, velho Tô gostando, hein? Estilão MMO mesmo Tem um pouco coisa pra fazer aqui, ó Vai, o que eu tenho que fazer, velho Fala com o Tini na Imp Cave Tem que estar na caverna, velho Cadê a caverna? Não há cavernas aqui Entrada de caverna Ê, velho Já começou a vacaiar, hein? Eu tenho entrada de caverna aqui Aonde? Será que é aqui? Tem um mago correndo aqui, velho Ah, que eu mandei pra lá Mano, é meio estranho isso aqui Hum, passar direto Toma, né? Lá pra cima Hum, tá Pra lá Tô dando volta, hein, velho Ah, tá Tinha que ir por baixo De boa, de boa Tentar por baixo As rochas ali Entendi Safe zone Isso Por baixo da pedra De boa Vamos lá Fá com um NPC Pô, já tinha que ter montaria, hein Canelinha tá foda Tenta Vemora Achei o NPC Vamos começar aí Mais potions Ó, acho que foi o amuleto ali, hein Su... 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 Você precisa reduzir a voz ah Psset Uh Tá Pegar isso aqui Eschei minha fumacinha, e de boa Peguei quest Ah Oh Nossa E aí, que doida é isso aqui, velho. Olha lá, tem aqui dentro da cidade, que doida, velho. E agora? Eu pergunto, como eu chamo Espírito Negro? É, tá meio confuso, velho. Ninguém está estudando os imps, por isso é minha habilidade. Estou procurando a Esfera Black, você deve ter cuidado também. Esqueci como que eu guardo a minha arma, velho. Eu acho que eu ganhei equipamento novo, quer ver? Esse aqui, ó. Uma muleta ali diferente. Brinco. Vambora. Se eu não estou ganhando os equipamentos que eu estou ganhando, não está dando muita coisa interessante, não. Vai deixar esse grupo aí, vamos lá, passo para cima. É, o levelinho do que é muito bom, cara, muito rápido. Nadinha, né, estou aqui vendo bem. Ó, mete porrada aí, velho. Mete porrada aí, pô. Ai, tá a galera que já corta, hein. Não sei matar móveis. A galera, não sei que a galera está batendo aqui, velho. Forte, por favor. Não sei, não sei. Vou atacar no nível 2. Um monte de droga no chão, velho. Um monte de doideza. Talvez o bicho derrotando, velho. Um vendedor. Um monte de droga no chão. o oi 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 você imagina a galera matou o de bosta que o homem que vai sentir aqui, velho você pegar com o seu filho que é muito difícil, velho, não ficar jogando isso é muito rápido, tem vantagem, pode ficar no meio, vai ficar bastante longe tá bom, tá mais fácil matar ela, agora eu não vou comer, pode que de bolo vamos matar lá fora, velho, acho que vai ser mais rápido tem muito modo aqui, ó, chamei 3, 4 vamos lá, vamos lá, vamos lá ah, sai pra lá, KS, desespera o que dá de KS, velho aqui, eu pego mais 2, mais 3, rebufando escadas mais um aqui, isso aí galera, junto aí arqueiro do demônio, vem roubar minha skill, velho drop demais no chão, velho é, tá interessantíssimo, tá, gostei bastante bom, tá, vamos juntar aqui meu, boa a gente tem um e o mob vai atrás, velho, tomou uma porrada e vai atrás esses amuleto ali, o vizinho vai ganhando bucho, velho só falta 5 faltam 3 esses 3 aqui vamos chamar mais aí não tenta chamar o blacksmith agora eu acho que vai dar uma travada, hein o que tem que bater, velho morre aí perto pronto foi, chamou o blacksmith e aí foi tá completando de boa tá, por enquanto, vem com ações, filhação, velho tá bem movimentado, velho então, galera, eu vou deixar o vídeo por aqui aqui que foi essa primeira hora de game aí na hora de Black Death e Open Beta tá espero que vocês tenham gostado de só deixa olha tô jogando aqui velho eu vou deixar para depois próximo vídeo a gente volta aí mais um pouco de Black Death Beleza eu fiquei todo escondeu os meus assistentes aqui falou e valeu